Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma matéria que saiu na Exame Cartões referente os melhores cartões para acumular pontos. Vamos discutir esse assunto, realmente se bate, se vale a pena o que eles estão dizendo, se realmente é isso mesmo. É sobre esse assunto que iremos botar aqui no canal hoje. No dia 24 de janeiro agora, a Exame publicou essa matéria que vocês estão vendo no vídeo, os melhores cartões para acumular milhas segundo a proteste. Então eles pegaram os cartões onde transforma-se em milhas, então eles olharam lá os cartões da Smiles, que joga para Smiles, o Tudo Azul, que vai para o programa Tudo Azul, o Latam, que vai para o programa On Road, e assim vai. E aí fizeram uma classificação de cartões que jogam pontos para milhas. E aí deu-se a classificação. Vamos dar uma olhadinha na matéria e ler um bilhacinho do trecho como foi feito. O levantamento da proteste mostra quais cartões de crédito ligados ao programa de milhagem permite que o usuário acumule mais milhas. A pesquisa inclui somente os chamados cartões co-brand, como o TAM, Itaucar e Smiles do Banco do Brasil, entre outros. Esses cartões são criados por meio de uma parceria entre o programa de milhagem com os bancos. A pesquisa proteste considerou 36 cartões co-brand, com duas marcas atreladas ao cartão. Mas como três cartões Tudo Azul pontuam de duas formas diferentes, na compra da passagem aérea Tudo Azul, em compras comuns, cada um foi listado duas vezes na pesquisa, totalizando 36 cartões. Vamos lá. Eles fizeram a pesquisa, como eu falei para vocês no início, dos cartões que jogam pontos para o programa de profidelidade. Então, do seu próprio cartão, no caso. Então, eles pegaram lá os cartões Tudo Azul. Se você comprar um Tudo Azul com um cartão Tudo Azul, você vai ganhar lá 2.5 por dólar gasto. Quando ele considera milhas, na verdade, é pontos. Então, quando eu falo lá em Tudo Azul, 2.6 milhas, nada mais é que pontos que você transforma em dólar. Então, a cada dólar gasto, um ponto. Então, o Tudo Azul, a cada dólar gasto, 2.6 milhas no Platinum, Visa ou Master. Então, vamos dar uma ideia da tabela, como foi que eles fizeram e qual foi o cartão que eles consideraram o melhor. Então, vamos lá. Tudo Azul, Itaucar, Platinum, Mastercard, Visa ou Master. 2.6 por milhas. Múltiplos Itaucar, 2.0 Black, Mastercard. 2.5 por milhas. Múltiplos Itaucar, 2.0 Black, Mastercard. 2.5 milhas. Tudo Azul, Itaucar, 2.0 Platinum, Mastercard, Visa. Santander Smile, Visa, Infinity. Santander, Smiles Banco do Brasil, Visa, Infinity. 2.2 por milhas. Do ladinho, vocês estão vendo aí a validade dos pontos, tá? City Cashback, Latam Itaucar Platinum, Santander Smile, Bradesco Smile, Múltiplos Itaucar, Smiles do Banco do Brasil, Tudo Azul Itaucar, Tudo Azul Itaucar 2.0, Latam Itaucar Gold, Múltiplos Itaucar Gold. Então, ele está dando lá 2.2 milhas por dólar gasto, 1.7 por milhas gasto e 1.6 por milhas gasto, tá? Bradesco Smile Gold, City Platinum, Mastercard, Santander Smile, Smiles do Banco do Brasil Gold. Tudo Azul Itaucar 2.0 Internacional, 1.5 por dólar gasto. Tudo Azul Itaucar, Bradesco, Smiles, Smiles do Banco do Brasil. Então, 1.4, 1.35 por dólar gasto em milhas. City Gold Master, Latam Itaucar, Múltiplos Itaucar e City Internacional. Então, dá lá 1.3 por milhas e 1 milha, tá? Então, eles pegaram esses cartões aí que transformam em milhas. Porém, eles também poderiam ter colocado os cartões, por exemplo, o El Nankin, que é 2.3 da Caixa Econômica, que transformaria aí, ficaria lá em segundo lugar se fosse, no caso de cartões, que não seria o Cobrand, aqui foi só de considerado o Cobrand. Porém, você observa, por exemplo, Tudo Azul. O 2.6 milhas só vai para o programa Tudo Azul, né? Você vê lá o Múltiplos Itaucar e MasterCard Black, 2.5 por dólar gasto, só vai para o programa Múltiplos, porque são cartões da empresa onde é fidelizado o cliente com, no caso, os pontos. Por exemplo, você viu lá que o Múltiplos vai para o Múltiplos. Então, ele joga para quem? Para a tampa, o programa One World. Por exemplo, o Santander Smiles Infinity, ele vai direto para o programa Smiles. Aí você pode comprar passagens aéreas com os parceiros do programa, né? Mas, vocês viram aí que só foi cartões Cobrand. O que é cartão Cobrand? É que são cartões que são emitidos pelo banco em parceria com uma outra empresa, tá? Agora, se você pegar esse exemplo, vamos dar um exemplo do Santander Unlimited, né? Que é emitido pelo Santander e que não é Cobrand. Então, nesse caso, o Santander Unlimited daria 2.2 por dólar gasto, né? No programa Esfera e você transfere para onde você quer, no caso, os pontos, correto? Então, Santander Unlimited, você transfere os pontos para onde você quer, para qualquer programa, e não fica atrelado apenas a um programa, tá? Você transfere para onde você quer. Se você pegasse o Bradesco Mastercard Black, a Caixa Mastercard Black, o Elon King Mastercard Black, cartões emitidos direto pelo banco, então são melhores porque você transfere para outros programas, tá? Então, por exemplo, se você tiver um cartão da Smiles e quiser vender os pontos da Smiles, a empresa X só vai pagar tanto porque é do Smiles. Se você tem a opção de transferir para onde você quer os pontos, a sua chance de venda e de ganhar, e ter um valor melhor de produtos e também em venda, seria melhor o cartão que não fosse Cobrand, tá? Então, seria essa a finalidade para você entender legal esse programa parceiro aqui. Aqui no caso, eles avaliaram apenas os cartões Cobrand, tá? E aí, nesse caso, realmente, aí o TudoAzul, eu também fiz um vídeo falando já que o TudoAzul é o melhor cartão para acumular pontos, né? Então, bate com o que eu fiz do vídeo e com o que a Broteste levantou aí para programas de pontos. Este foi o vídeo de hoje referente aos melhores cartões para acumular milhas. Vamos para os abraços, então! Quero mandar um abraço hoje, pessoal de Brasília, meus amigos de Brasília, um grande abraço! Pessoal de Goiânia, um abraço a todos vocês da capital aí, Goiânia, uma cidade linda, maravilhosa, já estive aí em Goiânia também. Um abraço, pessoal de Curitiba, um grande abraço aos paranaenses, meus amigos aí também. E o pessoal aí de Alagoas, um grande abraço para todos vocês, meus irmãos. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo e com Deus!